Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Manu, que eu quase que estourava o ouvido. Hoje a gente tá aqui pra fazer o desafio do bolo, mais conhecido como Cake Challenge. E eu e a Manu vamos fazer o desafio do bolo. Meu tio comprou várias coisas e ele escreveu aqui nos papelzinhos pra gente ir sorteando. Primeiro vamos sortear a cor do nosso bolo. Primeiras damas. Rosa! É rosa? É rosa. Mostra aqui. Sortuda? Uou, fiquei com o que eu queria. Deus é muito bom. Gente, agora a gente vai sortear as coberturas. Tem a cobertura de beijinho e tem a cobertura de brigadeiro. Eu quero tirar de beijinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver, pra você não falar outra coisa que eu peguei de chocolate. Chocolate? Chocolate? Gente, vamos pra parte da decoração. Vamos começar aí. Fini, beijos. Já comecei com o coisado. Olha aqui o senhor. Tá achando que é isso? Melhor bolo do planeta já feito. Não, não melhor do que o bolo com o sistema de cobra que ele tira a língua. Vou botar um separado aqui, ó. Cobertura de morango. Oh, isso é bom, viu? Ai, ó, veio meu amor. Agora sou eu, gente. Confeito de miçanga. É... Deixa eu... Tá embaixo. Ursinho. Ursinho, esse daqui, ó. Ó, é como... Você pode fazer uma cidadinha. Se eu fosse você, eu vou botar pra dentro. Que nem as pessoas cortavam o bolo, comia e vinha um negócio assim. Eu não digo. E apareceu no The Walking Dead, porque... Com essa cobertura de chocolate de... Amor, pode ter que ser mais umas pontas também. Eu vim de café. Sabeu não. Uh, marshmallow. Pronto. Isso aqui... O choque bolinha. Já tá me dando água na boca de comer. Pronto, vamos lá escolher o meu. Eu tô cadendo de medo. Watch. Cobertura de chocolate. Uh! Água na boca. Taca na boca de comer. Ai, aqui é ruim. Ai, não. Onde é que fica aqui? Gente. Fica de pão. Fica mais pra dentro, tô olhando pra aqui. Nossa, boa, gente. Bolinha de calma. Vai, 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 gente. Vai, eu vou aqui, tá tendo o trevão dela até o teu bolo. Ô, Manu, teu bolo tá lindo agora, viu? Tá bom, tá bom, já. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Abre o meu bicho. Os bichos morreram. Ah, amora spin. Nossa, é... Amora spin. Ô, sim. Tá. Fala, falta você. Não queria nem botar essa cobertura de chocolate. Estragou o bolo. Mas tem que ser assim, às vezes vem coisa que a gente não quer. Eu falei isso, eu já peguei as coisas, mas eu não recomendo nada. Mesmo assim, uma coisa que eu não gosto. Jujuba. Jujuba. Tem mais daqui. Aí, o bolo de Manu tá bem mais bonito agora, né? Diamante negro. Esse é o chocolate, esse é o bolo que vai dar diabetes nas crianças. Laca. Chocolate laca. Granulado do chocolate. Boa. Não queria nem tirar isso aí. É. Tá aqui em cima aqui, ó. Graças a Deus. Mamma mia. Tomate. Mamma mia. Mamma mia. Gente, tem bolo aqui para ela. Nossa, tá cagando. Tá cagando. Não. É a minha boca. Tá cagando. Pronto. Nossa, tudo aqui parece um... Meu bolo ficou de um... Coco. Coco ralado. Ele faz coco ralado. Chantili. Fala que tu tá conseguindo. Vai. Mas tu vai me ar. Gente, eu e meu tio não tá conseguindo. Meu tio vai tentar botar. Não, você não tá conseguindo. Não. Eu quero que eu faça como? Aqui em volta uma torrezinha. Deixa aí. Gente, agora meu tio vai mostrar todos os detalhes dos nossos bônus. Gente, a câmera tá descarregando. Por isso que eu vou ter que terminar o vídeo agora. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E a câmera tá descarregando. Meu Deus do céu, o que eu faço? Ah, escreve lá no comentário qual foi o bônus que você mais gostou. Ou o meu ou o da Manu. Tchau!